Glória a Deus, aleluia, Senhor de poder e de glória, é mais uma manhã que encontramos diante da Tua presença aqui neste domingo, neste dia 29 de janeiro do ano de 2017 e nós a encontramos em oração ao Senhor, meu Pai, meu Deus de poder, eu faço nesta manhã a oração da sabedoria, meu Deus, aqui junto com os meus irmãos de joelhos dobrados na manhã do refúgio de Deus, esse trabalho denominado manhã do refúgio de Deus, eu oro ao Senhor a oração da sabedoria, é uma das coisas mais importantes desta vida para que o homem venha adquirir é a sabedoria, ó meu Deus, meu Pai, conforme diz a Tua palavra Senhor, no livro de Tiago, o capítulo 3 e o versículo 13, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria, se porém entende em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mentais contra a verdade, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má, a sabedoria que vem do alto, porém, ela é em tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, ora, o fruto da justiça semeia em paz para os que promovem a paz, meu Deus de poder e de glória, está aqui este grande ensinamento do nosso irmão Tiago, Senhor, a respeito da sabedoria, é uma das coisas que precisamos neste planeta Terra, Senhor, para vivermos, meu Pai, nesta vida, ó Jesus de poder e de glória, eu venho pedir o Senhor, eu venho pedir o Senhor, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos dá força para nós chegarmos até o fim da nossa caminhada nesta terra, meu Pai, ó Jesus de poder e de glória, tenha misericórdia de glória, tenha misericórdia de nós, meu Deus, meu Deus, ensina nós a alcançarmos a sabedoria para que nós viemos chegar até o fim da nossa caminhada, Senhor, ó Jesus de Nazaré, tem misericórdia de nós, Senhor, tenha compaixão de nós, Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, ó meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Jesus querido, Jesus amado, o Senhor é fiel, Senhor, o Senhor é verdadeiro, santo, ó Jesus querido, Jesus amado, não nos deixa, Senhor, nós confundido, nem que os nossos inimigos triunfam sobre nós, Jesus de poder, a verdadeira sabedoria, ela está no modo da pessoa proceder na face da terra, meu Deus, meu Pai, não deixa nós julgar o nosso próximo que é falta de sabedoria, às vezes, Senhor, tem redes sociais, há pessoas que usam as redes sociais para julgar, para querer condenar o seu próximo, mas nós pedimos sabedoria ao Senhor, meu Deus, porque muitas das vezes, toda pessoa erra, toda pessoa falha, e às vezes uma pessoa que rouba, está julgando o outro que rouba, uma pessoa adúltera, está querendo condenar um outro adúltero, Senhor, há uma pessoa que está na mesma condição, às vezes, querendo apontar o erro do próximo, meu Deus, nos dai sabedoria, ensina, Senhor, nós levar a nossa cruz, olhando para nós mesmos, Senhor, Oh, meu Deus de poder, no mesmo livro de Tiago, Tiago 3, primeiro, a palavra do Senhor diz, meus irmãos, não sejai muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito, e capaz de refrear todo o corpo, oh, meu Deus de poder e de glória, ensina, meu Pai, nós guardarmos a nossa língua, para não querer condenar o nosso próximo, porque a palavra do Senhor, ela diz, não julgueis para não ser julgado, porque com julgo que julgades sereis julgados também, é, e com a medida que for pesado, serás pesado também, oh, Jesus de poder, dai-nos sabedoria, Senhor, para nós não apontarmos o nosso próximo, às vezes, nos comentários de redes sociais, meu Deus, oh, Senhor, julgando a conduta de alguém, ensina-nos vigiarmos na terra dos viventes, para nós não sermos condenados, Senhor, Senhor, oh, meu Deus de poder, eu admiro esta forma do nosso irmão Tiago expressar sobre a sabedoria, Senhor, oh, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra diz que quem ganha alma, sábio é, para se tornar sábio, precisa de ganhar alma, e não destruí-la, e não querer condená-la, meu Deus, porque só existe um juiz, oh, glória a Deus, aleluia, só existe um juiz, que é o Senhor Jesus, que há de julgar naquele dia as obras de cada um, glória o Senhor dos exércitos, oh, Jesus de poder, o nosso irmão Tiago, ainda ele diz, aqui em Tiago I, no versículo 13, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta, mas cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, oh, meu Deus, cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, cobiça, quando esta atrai e seduz, depois havendo esse desejo concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte, é, meu Pai, oh, meu Deus de poder, perdoai nossos pecados, Senhor, perdoai nossos pecados, e nunca deixe nós julgar o nosso semelhante de forma alguma, porque a tentação, ela vem, é, a tentação vem, conforme lemos aqui, em Tiago 1,14, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, oh, Jesus de poder, ensina nós guardar a nossa língua, Senhor, ensina, meu Pai, porque aqui, em Tiago 1, também, no versículo 26, a palavra diz, se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, extingando o seu coração, a sua religião é vã, a religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas, nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo, meu Deus, meu Pai, aqui está a verdadeira religião, para todos os povos da face da terra, oh, meu Deus, essa aqui é a verdadeira religião, descrita pelo nosso irmão Tiago, não é nome de denominação nenhuma, na face da terra, que vai salvar o cidadão, mas está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 27, a verdadeira religião de toda face da terra, a religião pura e imaculada, para com o nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas, nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo, esta é, Senhor, a verdadeira religião, oh, meu Deus, meu Pai, eu oro pedindo, Senhor, para que nós viemos sempre estar, nesta religião, Senhor, oh, meu Deus, ela é pura e imaculada, para com o Senhor, é visitar os órfãos e as viúvas, nas suas aflições, e guardar incontaminado do mundo, não falar mal do nosso próximo, não entrar em questões alheias, em debates alheios, contra o nosso próximo, não condenar o nosso semelhante, Senhor, mas viver incontaminado, incontaminado do mundo, oh, meu Deus, amando o nosso semelhante, amando o nosso irmão, meu Pai, amando o nosso próximo, meu Deus, sempre socorrendo os necessitados, sempre aconselhando conselhos de paz, ori andalabalabaias, ori andalabaias, ori andalabaias, meu Deus, a sabedoria, ela é adquirida através da oração, em Tiago 1, no versículo, no versículo 5, diz da seguinte forma, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e lhe será dada, peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida, é semelhante a onda do mar, impelida e agitada, pelo vento, oh, meu Deus de poder, a sabedoria deve ser pedida ao Senhor, implorada pelo soberano, não vem do homem carnal, porque o homem carnal, nada tem para oferecer para ninguém, o homem não tem nada, toda a sabedoria adquirida, pelo soberano, ori andalabaclamalabaia, Senhor de poder, eu me recordo neste momento, quando o filho de Davi, por nome de Salomão, ele estava para assumir o lugar do seu pai, o reinado, e ele começou a orar ao Senhor, pedindo o Senhor ajuda, para administrar o povo de Israel, um povo grande, e ele clamava o Senhor, e o Senhor apareceu a ele, ah, meu Deus, em uma visão, quando ele estava orando, e houve uma pergunta para Salomão, para ele fazer um pedido, do que ele queria, para administrar o povo de Israel, Senhor, Salomão podia muito bem, ter pedido o Senhor fama, ele podia ter pedido dinheiro, mas a Tua palavra diz, que ele pediu ao Senhor, sabedoria, sabedoria, ele pediu sabedoria, para administrar, todo aquele reinado, todo aquele povo, e a resposta do Senhor, foi a seguinte, você não me pediu fama, você não me pediu a derrota, dos teus inimigos, você não me pediu riqueza, mas você me pediu sabedoria, por você ter pedido sabedoria, todas estas coisas, virão sobre ti, fama, sabedoria, oh, meu Deus, e Salomão, foi um dos homens, mais rico da época, foi um dos homens, mais sábio, que a Tua palavra, chegou a dizer, que não haverá, não houve, não haverá outro, tão sábio, como Salomão, oh, Jesus da glória, é porque aí, está a prova, que a verdadeira, sabedoria, ela vem da parte, do soberano, quem fala mal do próximo, ele não tem sabedoria, quem julga o semelhante, não é sábio, quem entra em questões alheias, não é sábio, em provébio fala, que quem adultera, não é sábio, é, meu Pai, eu quero pedir o Senhor também, meu Pai, que o Senhor ajuda, as pessoas viciadas, oh, meu Deus, viciadas no, no cigarro, que é uma coisa assim, que não é proibido, no Brasil, outras drogas, são proibidas, mas o cigarro, que é uma química perigosíssima, eu peço o Senhor, que o Senhor, dai sabedoria, aos fumantes, porque o homem, ele deixa de usar a sabedoria, para destruir o templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e ele se vicia no cigarro, mas o cigarro, é um tóxico, que destrói o corpo, do homem e da mulher, eu oro pelos viciados, no cigarro Senhor, no próprio maço de cigarro, está escrito, que o próprio Ministério da Saúde, ele adverte, que fumar, é prejudicial à saúde, a pessoa lê estas frases, mas a nicotina, ela faz, Senhor, a pessoa ficar tão dependente, que a pessoa não consegue parar, mas o Senhor Jesus, dá força, o Senhor Jesus, repreende o vício do cigarro, a nicotina do cigarro, Senhor, dai sabedoria, aos viciados, no cigarro, dai sabedoria, para eles, deixar de fumar, tem muito Senhor, que já descobriu o câncer, está se tratando no hospital, e quando ele tem uma foguinha, que sai da cama, ele vai fumar, Senhor, é falta de sabedoria, dai sabedoria, Senhor, dai-nos sabedoria, para nós convertermos ao Senhor, convertei-vos ao Senhor, e ele perdoará os vossos pecados, ensina nós convertermos ao Senhor, meu Pai, ó Jesus de poder, ó meu Deus, não só o cigarro, mas tantos outros vícios, o álcool, por exemplo, ó meu Deus, os rins, ele é para filtrar impurezas, e é somente de líquidos, como água, quando bate álcool, isto começa, Senhor, a trazer problema para os rins, isto começa, Senhor, a derreter o figo da pessoa, meu Pai, o álcool derrete o figo, ó meu Deus, de poder, dai-nos sabedoria, para nós, meu Deus, vivermos no planeta Terra, porque diz a Tua palavra, no Salmo 1, que é bem-aventurado, o homem que teme o Senhor, em outras partes, diz, ele verá os filhos, de Teus filhos, ó meu Deus, não deixa nós morremos, antes do tempo, por falta de sabedoria, muitos, parte desta, desta vida, cedo, por falta de sabedoria, Senhor, porque não soube viver, na face da Terra, e às vezes, quer culpar o Senhor, ainda, por causa, Senhor, dele, da forma dele viver, ele culpa o Senhor, por ele estar doente, por ele estar de cama, ele quer culpar o Senhor, ainda, há pessoas, que ao invés, de culpar o Senhor, ele tem que pedir misericórdia, é, tem que pedir misericórdia, ao Senhor, porque a consequência, do próprio erro, a consequência, daquilo, que a gente mesmo, busca, é que traz, esse tipo de coisa, Senhor, mas o Senhor, é misericordioso, meu Pai, dá-nos sabedoria, meu Deus, dá-nos sabedoria, meu Pai, para nós, chegarmos, até o fim, meu Deus, este povo, que está orando, aqui hoje, é um povo, sábio, oriandalabaias, aleluia, Tiago, adverte ainda, para nós, ter muito cuidado, com a nossa língua, para nós, não falar mal, do nosso próximo, em Tiago 3, no versículo 10, ele diz o seguinte, da mesma boca, procede, benção e maldição, meus irmãos, não convém, que isto, seja assim, é, ó Senhor, então, da nossa boca, é como uma fonte, no versículo 9, diz assim, com ela, bendizemos, o Senhor, e Pai, e também, com ela, amaldiçoamos, os homens, feitos, a semelhança, de Deus, então, Tiago, está dizendo, que independente, de quem seja, a pessoa, de quem seja, o cidadão, independente, do erro, que ele comete, com a língua, nós podemos, amaldiçoá-lo, mas, no versículo 10, ele diz, meus irmãos, não convém, que seja assim, ó meu Pai, ensina, nós guardarmos, a nossa língua, no versículo, 6, do capítulo 3, de Tiago, diz o seguinte, a língua, também, ela é, fogo, mundo de iniquidade, situada, entre os nossos membros, ela contamina, todo o corpo, inflama o curso, da natureza, e por sua vez, inflamada, pelo inferno, ó Jesus, nos livra, desta situação, ensina, nós guardar, a nossa língua, ela inflama, o curso, da natureza, por causa, dela, há pessoas, que tem que mudar, da sua rua, por causa, da língua, há pessoas, que tem que mudar, da sua residência, há pessoas, que tem que sair, de casa, tem que abandonar, tudo, porque ele foi, usar a língua, ao invés, de pedir, sabedoria, ele foi, usar a língua, para começar, a falar, e houve, problema, com a sociedade, por causa, da língua, por causa, da língua, há muitos, que estão, debaixo, dos sete palmos, ao invés, de pedir, sabedoria, ele usou, essa ferramenta, perigosa, para falar, ela é, um mundo, de iniquidade, é, em, Tiago 3, versículo 6, a língua, também é, fogo, mundo, de iniquidade, situada, entre os, nossos, membros, ela, ela, contamina, todo o corpo, inflama, o curso, da natureza, e é, por sua vez, inflamada, pelo inferno, livra, nós, meu Deus, deste engano, da língua, ensina, nós, só, bem, dizermos, o Senhor, ensina, nós, falar, bem, do nosso próximo, a Bíblia, nunca, ensinou, nós, falar mal, dos nossos inimigos, por mais, que o cidadão, peca, por mais, que ele erra, mas, a Bíblia, diz assim, ó, bem, dizei, os que vos maldizem, é, o que a Bíblia, ensinou, para nós, e o Senhor, Jesus, ainda, falou, lá, na época, dos antigos, não era assim, era, dente, por dente, olho, por olho, mas, eu, porém, vos digo, amai, o que vos aborrece, bem, dizei, os que vos maldizem, amai, os vossos inimigos, quem não cumpre, Senhor, este mandamento, está fora da Bíblia, está fora da palavra, do Senhor, meu Pai, então, por este motivo, eu oro ao Senhor, a oração, da sabedoria, pedindo, por todos, os meus irmãos, do planeta, terra, que vão ouvir, esta oração, que estão ouvindo, esta oração, para nós, alcançarmos, sabedoria, da parte, do Senhor, independente, de quem, seja o líder, independente, de quem, seja o cidadão, que errar, que pecar, é ele, com o Senhor, não temos direito, de julgar, o nosso próximo, porque, quando o rei Saú, pecou, e errou, contra ti, o salmista, Davi, teve oportunidade, de matá-lo, ó Senhor, quando pegou ele, lá na caverna, dormindo, quando o servo, de Davi, disse para Davi, está nas tuas mãos, pode matar, o teu inimigo, que o Senhor, entregou ele, nas tuas mãos, o salmista, Davi, disse, quem sou eu, para tocar, no ungido, do Senhor, orim, e canta, alabacama, alabaz, e Saú, estava todo errado, é porque, é o Senhor, é quem julga, quem é o homem, para julgar, seu semelhante, quem é o homem, para julgar, o seu próximo, é, o salmista, diz, quem sou eu, para tocar, no ungido, do Senhor, oure, me canta, alabaia, ó Senhor, às vezes, nós erramos, por falta, de conhecer, as escrituras, às vezes, julgamos, nosso próximo, por falta, de conhecer, as escrituras, porque a Bíblia, ensina, a forma, em que devemos, de agir, ensina, a nós, perdoar, os nossos inimigos, ó meu Deus, de poder, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, do dia, 29 de janeiro, de 2017, aqui, nas oito horas, da manhã, onde estamos, em oração, nós já, te agradecemos, em nome, de Jesus Cristo, Nazareno, amém, meu Jesus, glória, amém,